Tercinha é horrível e joga com o pinto pra ser carregado. O que você achou dessa mensagem? Joga o jogo que tem quatro meses só. Vai tomar no cu. Ruxando bronze. Eu botei esse título pra musicar nossas derrotas. Ah, a gente vai perder. Vamos, vamos perder todas. A gente vai perder, não tem como. É isso, meu Deus do céu. Que horrível essa nossa play, que a gente vai perder esse jogo de merda, né, mano? Mano, o pior de tudo é que o Kong veio e roubou a kill só. Eu ia matar o chaveiro, ele veio e roubou. Sei lá. Mano, eu boto fé que você meteu um stunzão nela ali com um pouco de vida, velho. Olha o tanto de vida que eu tirei. Acho que a estratégia do cara é ficar zaralhando nós, velho. Não, a estratégia dele é ficar entrando pra gente gastar. E aí ele entrar na mina. Que crime, hein, Dersinho? Morreu. Caralho, Dersinho, tá esmurfando. Puxa essa wave aí, o mais rápido que der. Olha, mano, essa U é louca, velho. Ai, caralho. Nice. Tá bom. Faz o stun aí, vambora. Caralho, Dersinho, pegou. Tô atacando, eu tenho coisa. Nossa, Dersinho, você é um criminoso, hein, mano. Achei que você ia dar o auto-saque ali, né, mano? Acabamos de morrer 2v1 pra uma zoa. Se o cara for esperto, ele fica bem longe do bot. E um mil mil. Esse cara ia ficar aqui entre os metros do bot, velho. Clay, like, clay. Que isso? Boa. Meu amigo. Eu morri. Não, não. Pô, acho que não ganha não, mano. Nosso renequetão tá como? Mas vai dar bom aí, ó. Tá aí, tá aí. Ai, meu Deus. Vai dar o double-pick. Ela tá... Boa. Não mudou nada. Acontece, acontece. Eita, agora estamos no prejuízo. Mas tá louco da cabeça. Se eu botar ela, ela morre. Eita, morre não. Ganhei um tempo, mas não deu. Ai, não, não é mais um. Ai, 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 ai. Dá, dá, dá. Ai. Solei aqui, Dersin. Carai, você é louco, mano. Você viu a rolada que eu dei nela? Eu dei um outplay na Avenida, velho. Ah, foi desconectado, velho. Graças a Deus, ele caiu assim. Ainda vai perder, mano. Deus é bom demais. Ainda bem que não vai perder. Meu Deus do céu. Ai, podia ser essa entrada aqui. Uai, moleque. Vai, Caetano. Uuuu. Uuuu. Ainda eu falei show, velho. Carai, Dersin. É, o tal do joga fácil, né, Dersin. Pimenta de tal do Preyze, né, que fala. É legend. É boleiro, né? Boleiro, boleiro. Ai, que difícil, cara. Okzinho. Caralho, dá, Lepi. Tá forte, tu. Ai, mas é meca esse game. Não tem tanque lá. Deita. Faz tempo que mudou, hein, Dersin. Caralho. Ai, porra. O cara tá passando mal aqui, Pim. Piu, tá bom. Tá em ult. Eee, morreu eu e tu, Pim. Que abraçadinho, mano. O cara me arregaçou, mano. Ai, se útil, Dersin. Vai, cada tapinha aqui faz um estrago, hein, mano. O moleque tá de rabadão, Pim, pô. Legal. Curtiu meu flash? E na live do P-Jack, só derrota. Você não viu? Eu e o Dersin, Pim. Pra perder mais do P-Jack, só eu e o Dersin junto. Mano. O cara roubou? Tem noção disso? Que ele roubou pro grave? Tô vendo aqui. Sei lá. Triste. Sei lá. O maluco é um deus de Zillian. É o Zillian que roubou? Coisa. Bom, se quiserem ajudar naquele report. Se quiserem ajudar naquele report, top. Tamo junto. Se não, tamo junto também. KKKKK. Ora, valeu pro subir uma chuva de Pogetim, Pibiric. Pogetim, 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 Pogetim. Caralho. Joga fácil, seu amigo, hein? Caralho, cara. Vai, moleque. Vai tirando o Star Rex. Ô, filha da p***! Que isso, que isso, que isso? Tronho. Vamos matar o Zahir 10 mil vezes. Resultado? O Pogetim se atrolando. Resultado. Mano, eu não ia sacar seu pé errando uma uxa aí. Caralho. E aí, foi o pobre do Juqueira que tomou banho troll da Twitch. O Juque tomou banho da Twitch? Por quê? Não, eu quero saber se tomou ou se é bait. Ah, morri, velho. Por que que ele tomou banho? Ele falou uma palavra em inglês que era palavrão do Forhead e reportou a live. Para ele, tomou banho mesmo, velho. Tá bom. Ah, vamos. É GG né? Mas x1. Tirei meu speed aí. Mata o cara aqui rapaziada. Caralho o cara quase speedou a bomba em mim. Mata. 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 Dá pra ser GG agora. Juqueira... Juqueira Foggers tomou banjo também pra voltar daqui a uma semana pra jogar o Wazes. Jogar assim mano. Perdemos, perdemos, perdemos. Ah velho, eu tô com uma sensação muito ruim mano. Olha o viciado sentindo falta da droga. Como fica a luz? Tô quase jogando um Age mano. Quer jogar um Age, Darcy? Moleque, tu vai me rushar velho. Se você deixar se formar, a gente faz um no rush. Eu não consigo jogar esse jogo velho. Sou muito ruim mano. Um no rushzinho vai pra mim. E um StarCraft. Eu sou ruim também. Mas eu também sou. Tu já jogou? Nunca na vida? Baixa aí então.